E aí pessoal, 7 de setembro, estou aqui no aeroporto de Congonhas em São Paulo, estou aguardando o Arthur Silveira, o baixista do B-Project, que vai me buscar aqui. Logo logo a gente vai para a Encapecilica da Serra, fazer o som no Rancho do Rock. Acompanhe pessoal, hoje vai ter mais homenagem para o André Matos, com muito Viper Clássico. E aí galera, aqui é Bruno Mariante mais uma vez, estou no meio da estrada, olha quem está aqui, Arthur, Cleimar, estamos esperando o resto da galera chegar aí. Nós vamos tocar hoje aqui no Rancho do Rock, em Tapecilica da Serra, com o B-Project, logo mais. Vamos aguardar aqui o pessoal chegar, Serginho e Chinho, daqui a pouco vocês estão aqui. 0-9-1-2, quem ganhou o finish aí, 0-9-1-2. 0-9-1-2, confira os seus ingressos. 0-9-1-2, quem ganhou o início da lua? 0-9-1-2, quem ganhou o início da lua? 0-9-1-2, quem ganhou o início da lua? Break it the law, break it the law 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 Muito obrigado, pessoal!